Os pedidos de recuperação judicial de produtores rurais pessoas físicas cresceram mais de 530% em 2023. Mas antes de entrar com um pedido desse, é preciso ficar atento aos detalhes e buscar orientação jurídica. Por isso convidamos o advogado Rodrigo Lopes, que é especialista em direito empresarial, para esclarecer melhor esse assunto aqui no Central do Agro. Doutor, para a gente entender, para a gente começar entendendo essa complexidade, por que uma empresa ou produtor rural entra com um pedido de recuperação judicial? Chico, o pedido de recuperação judicial começou a ser possível a partir de 2005. Antes ali tinha a lei das concordatas, que era um mecanismo que, para efetiva recuperação da empresa, para que a empresa pudesse voltar a operar e fazer negócios, ela era bastante inviável e bastante defasada. E ali em 2005, pela lei 11.101 de 2005, surgiu essa figura, esse mecanismo de recuperação judicial. A recuperação judicial, ela vem a ser um momento, uma fase, em que a empresa identifica que ela tem uma situação de crise, e que seu endividamento está superior aos seus ativos ali, ao patrimônio que ela tem. Enfim, ela consegue identificar que ela não consegue fazer mais frente aos seus compromissos financeiros. Então, ela tem essa oportunidade judicial de, por meio de uma ação, propor um plano para que os seus credores avaliem esse plano e vejam se é possível seguir dessa forma, se eles aceitam ou não. Então, basicamente, Chico, a empresa pede recuperação judicial, porque ela identifica que ela está numa situação de insolvência. Ela está ali com mais dívidas do que ela teria em bens e ou direitos, o que ela ainda tem a receber e não conseguiria fazer frente às suas dívidas. A recuperação judicial, doutor, tem regras claras que precisam ser cumpridas. O que deve ser avaliado pelo produtor antes de entrar com esse pedido? E é importante ter cuidado para que esse pedido realmente seja, ele reflita uma situação de crise. O cuidado que o produtor rural deve ter, nós, o Martinelli Advogados, recomendamos que esse produtor avalie a sua situação real e se, de fato, ele não consegue trazer os seus credores para perto da sua operação para uma negociação, porque, e aí já entrando na sua pergunta, uma das coisas que, de fato, atingem a empresa que faz esse pedido é a reputação. Ela passa a ter mais dificuldade de contratar, ela passa a ter dificuldade de obter crédito para o exercício da sua atividade e a gente sabe que a atividade empresária no Brasil depende de acesso a crédito, para fomento, para investimento, para capital de giro. Então, esse prejuízo à sua reputação pode ser ainda mais prejudicial que aquilo que ele entendia que era uma situação de crise. Então, há outras possibilidades, há, por exemplo, o mecanismo da recuperação extrajudicial, em que essa empresa que já tem ali identificado que ela está começando a entrar em alguma situação de dificuldade, os requisitos para esse pedido vão ser os credores, uma vez demonstrado que não houve esse preenchimento, a consequência disso pode ser uma convolação em falência. Nesse momento, quando o produtor está enfrentando crise financeira, pensando, por exemplo, na recuperação judicial, a assessoria jurídica é indispensável? Isso é fundamental, Chico. A gente tem até aí um jargão que roda no meio do direito, que o advogado deve ser consultado até antes do problema, de forma preventiva. E essa consultoria tem que ser aquela da sua confiança. Se alguém está vindo atrás de você, vai te oferecer meramente uma vantagem, um desconto bastante expressivo de dívidas que você tem, acho que já é um bom começo para você desconfiar, para começo de conversa ali. Oferecer esse milagre de que você vai pagar 50% só do que deve, e às vezes oferecem até mais, com certeza é um motivo para dúvida. E às vezes a empresa, na grande maioria das vezes, a empresa pode estar saudável. O que ela está passando é por uma situação que ela precisa negociar, repactuar algumas coisas. Não existe, de fato, uma crise. É o que o Ministério da Agricultura está trazendo para a discussão. Existe uma discussão já política de solução, inclusive junto ao Conselho Nacional de Justiça, que é, olha, precisa ter cuidado em fazer pedidos de recuperação judicial de forma irresponsável. Os juízes precisam ter mais atenção de análise dos critérios, dos requisitos para esse pedido, porque senão é o que vai acontecer. Vai acabar sendo banalizado o Instituto, e o que foi criado para realmente servir aquelas empresas que, de fato, estão em crise, vai acabar tendo uma deturpação ali e um desequilíbrio econômico. E eu conversei com o advogado Rodrigo Lopes, especialista em direito empresarial. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Central do Agro. Imagina, Chico. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco sobre isso, de esclarecer aí algumas dúvidas. Eu acho que o caminho é esse. Para os produtores e que representam uma classe importante da economia no Brasil, vale sempre avaliar muito bem quais são as consequências. Não é uma coisa que vai servir como solução sempre. O mecanismo existe e ele serve, sim, para aquelas empresas que estão em efetiva situação de crise. É uma ferramenta que pode ser utilizada ali para negociação com seus credores, quando ele já tentou de outras formas e não foi possível. Mas existem outros caminhos. E é importante ressaltar que os credores, por sua vez, vão ter ali sempre também suas garantias. Eles vão ter condições de questionar esse pedido. E daí por que é importante observar muito bem. Se, por um lado, o produtor ou a empresa do agronegócio vai fazer um pedido representado por alguém que ofereceu ali uma solução, do outro lado vai ter os credores que vão buscar preservar os seus créditos da melhor forma. Então, essa discussão não acaba simplesmente fazendo um pedido. Não é como se a solução fosse meramente protocolar um pedido de recuperação. E aí E aí E aí